Marina, Mourina, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, você já é bonita O que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpei muita coisa Você não arranjava outro igual Desculpe, Marina, Mourina Mas eu tô de mão Eu já desculpe, Marina Eu já desculpe, Marina Eu já desculpe, Marina Marina, Mourina, Marina Você se pintou Marina, você faça tudo Mas faça um favor Não pinte esse rosto que eu gosto Que eu gosto e que é só meu Marina, Marina, você já é bonita O que Deus lhe deu Me aborreci, me zanguei Já não posso falar E quando eu me zango, Marina E quando eu me zango, Marina Não sei perdoar Eu já desculpe, Marina Eu já desculpe, Marina, Mourina Eu já desculpe, Marina, Mourina Eu já desculpe, Marina De mal com você De mal com você Amém.